Vamos pensar aqui comigo, eu compro muita comida congelada, eu Bruna, compro muita marmitinha de comida fit congelada. Eu sempre tenho que pagar antes, eles não entregam aqui na minha casa sem eu pagar. E se eu não pagar antes, o motoboy vem com a maquininha, se eu não pagar ele não me entrega. Você pede uma pizza, liguei lá na pizzaria, eu quero uma pizza de mussarela. O motoboy vai vir aqui, ele não vai dar pizza na sua mão sem você dar o dinheiro pra ele. Tem que estar pago o produto, a comida. Porque depois que o cliente comeu, gente, se ele quiser pagar ou não, se o cliente for sacana, ele vai falar assim, ah, o bolo tava muito ruim, eu não gostei, eu não vou pagar. E aí? Exatamente. Né? Gente, o cliente pode falar o que ele quiser pra você, depois que ele comeu o seu bolo, não tem como você pegar de volta. Não é igual, sei lá, uma roupa. Não tem como você, então tá, devolve minha roupa, devolve minha bolsa, devolve meu sapato, devolve minha joia. Não é a mesma coisa, né? O cliente comeu o bolo e agora? Não tem devolução mais, comeu, tá comido.